Na cidade de Forquilinha, mais alemã do sul de Santa Catarina, começa a viver a tradição da Páscoa. E nesta época da quaresma, o município convida as famílias do município de Forquilinha a começarem a produção de ovinhos coloridos com as crianças para enfeitar a Osterbaum, a árvore da Páscoa na Praça dos Imigrantes Alemães. Estamos conectados com o secretário de Educação e Cultura de Forquilinha, Félix Robold. Boa tarde, seja bem-vindo, Félix. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal, a todos os teus telespectadores. Gostei que você já está aí na praça, né? E eu queria saber justamente isso. Como é que está a preparação para a Osterbaum 2021? A preparação está muito boa. A alegria está tomando conta de todo o município. Nós articulamos também junto as escolas para que as crianças possam participar desse momento que é tão importante, comemoração da Páscoa. Mas não só as crianças, toda a comunidade está se inserindo, está participando para que nós tenhamos, apesar da pandemia do coronavírus, mas nós vamos preparar a melhor, a maior árvore de Páscoa, a Rostenbaum, do sul de Santa Catarina. Então, são em torno de 20 mil ovos que vão ser colocados e fica realmente uma árvore maravilhosa. E essa é a tradição que veio da Alemanha e normalmente se faz num galho seco, numa árvore seca, porque representa ali, pela tradição do cristianismo também, representa a morte, a morte de Cristo, né? E logo o enfeite com relação aos ovos de Páscoa, aos ovinhos pintados, coloridos, que representa a vida. Então, é o renascimento, é o novo viver. E tudo isso está colocado nessa festa da Páscoa, que vem numa tradição muito antiga, milenar, né? Da Alemanha e que aqui, na nossa região também, ao longo do tempo foi implantado. E nós temos que incentivar cada vez mais, porque quando uma criança, ela pega o ovo de Páscoa e pinta, com o seu jeito, com o seu colorido, com certeza ela vai evidenciar e vai integrar cada vez mais esse momento que é tão importante de renascimento, de vida. Esse simbolismo que é muito forte, que as famílias levam para o seu dia a dia, para a sua vida. Com certeza, Félix. E mais do que nunca, já é a segunda Páscoa que vamos viver em pandemia, né? E mais do que nunca, a gente precisa desse simbolismo todo que você falou, né? Você já falou aí que todos preparam, a comunidade em geral. Eu queria saber como é que faz, Félix, para as pessoas doarem. Eu sei que vocês estão precisando desses ovinhos, dessas casquinhas, né? Como é que faz para as pessoas participarem? Isso. Nós, ali na Secretaria da Educação, já mobilizamos todas as diretoras. Através das diretoras, contato com os professores, professores com os alunos e com as famílias, com os pais. Então, isso já está acontecendo, né? Iniciaram, já na semana passada, mas principalmente essa semana, a pintura das cascas de ovos nas aulas. E aí, cada professor vai colocar ali o que representa, a sua psicologia, vai incorporar ali, a todas as aulas, esse momento que é tão importante. Mas não só as escolas, porque as escolas, as creches também estão participando. A comunidade em geral, a comunidade em geral pode participar, separar os ovinhos, né? As cascas dos ovinhos, limpar e fazer a sua pintura em casa. E deixar aqui, na Casa da Cultura, aqui, que nós temos a Casa do Coelho, que nós chamamos também, para deixar esses ovos que tem as pessoas ali que vão receber, e preparar esses ovos para colocar na maior árvore, na maior rostambal do sul de Santa Catarina. Com certeza. Que é para ter esse simbolismo muito forte e grapado ali na mente de todos. Até quando pode doar essas casquinhas? Até dia 20. Depois do dia 20, nós queremos preparar a árvore, né? E fazer todo o trabalho aqui com relação ao ambiente aqui da Praça dos Imigrantes Alemães, que é muito bonito, né? Vocês estão vendo parte dela, mas toda ela é muito linda. E vamos preparar todo esse ambiente para a celebração da Páscoa. Muito legal! Olha, Félix, a gente agradece a sua participação, né? Adorei ver aí, estou com saudade de Furquilinho, nossa! Então, você conhece muito bem aqui, viu, Gisele? Está convidado, eu quero convidar a todos, para que no momento da Páscoa, venha aqui prestigiar, tirar foto desta árvore, de todo o ambiente aqui criado, para esse momento que é tão importante da Páscoa. Valeu, valeu! Félix, muito obrigada pela sua participação, mas antes disso, né, gente, todos os cuidados, né, devido à pandemia, a gente sabe que tem que se cuidar, né? O Félix está ali isolado, todos estão de máscara, então a gente pede para as pessoas que se forem visitar, tomem os cuidados. Félix, beijo no coração de todos aí de Furquilinha! Agradecemos muito, Gisele, esse momento de divulgação da nossa cidade e da festa Rostambau, aqui em Furquilinha. Valeu! Forte abraço! Tchau, tchau! Demais, Furquilinha está aqui no sangue, a família vem de lá! Tchau, tchau!